Tamo junto meu povo! Fique com esses aqui ó Prepara que agora é hora Que descem, revoram, afrontam as fogosas São as que incomodam, expulsam as invejosas Que fica de cara quando toca, prepara Se não dá mais a vontade, sai com o Vinicius Quando começa a dançar, ridiculenta, eu sei No exercito é pesado, a gente tem poder Ameaça as coisas do tipo você Só não, que é pra me ver dançando Até você vai ficar passando Para o baile pra me ver dançando Chama uma atenção à toa, pregue a linha Prepara que agora é hora Que descem, revoram, afrontam as fogosas São as que incomodam, expulsam as invejosas Que fica de cara quando toca, prepara Se não dá mais a vontade, sai por onde tem Quando começa a dançar, eu te encargo, eu sei No exercito é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Solta o sol que é pra me ver dançando Até você vai ficar passando Para o baile pra me ver dançando Chama uma atenção à toa, pregue a linha Fica louca, pera Pera roxa Solta o sol que é pra me ver dançando Até você vai ficar passando Para o baile pra me ver dançando Chama uma atenção à toa, pregue a linha Fica louca, solta o sol que é pra me ver dançando Até você vai ficar Para o baile pra me ver dançando Chama uma atenção à toa, pregue a linha Fica louca, fica louca Fica louca, fica louca Fica louca, prepara Do Balacobaco Poxa vida, hein? Obrigado.